Se a viola incomoda Eu aqui toco mais não Se a viola não é moda Eu vou voltar pro meu sertão Vou voltar pro meu recanto Lá não incomoda não Lá de noite tem a lua A nos tocar o coração Se a viola incomoda Eu aqui toco mais não Se a viola não é moda Eu vou voltar pro meu sertão Vou voltar pro meu recanto Lá não incomoda não Lá de noite tem a lua A nos tocar o coração Lá de noite tem a lua Como é que uma violinha dessa Pode incomodar Se a viola incomoda Lá não incomoda não Lá de noite tem a lua A nos tocar o coração Lá de noite tem a lua Lá de noite tem a lua Bota de noite tem a lua Legenda por Sônia Ruberti